E aí Não, 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 não Onde está? Eu vou pegar aqui Você não? Você não? Isso não é fácil Chico não é? Chico não é? Não é? Aqui? Olha, vamos lá A Ciclheus Peraí Os pais Coisa isto ? Oxalda Saí o nosso Vamos nos Stand Hum Vamos lá Nós jaih Fields Vamos lá Lamento O que você acha? É um alcalino de mim, porque ele não se lhe diz. É um alcalino de mim, porque é um alcalino de mim. Apa, com o tempo de você. Deu lá, o ano de lá. Beleza, viva, um alcalino de mim. É um alcalino de mim. É um alcalino de mim. Qu letteral de mim. Segura! E um alcalino de mim. Mãe, você tem pelo total do aqui? Não. Não, você anda não choque vamos lá? vamos lá, vamos lá. MD god 소� Bree? Ayam vai para mim o 최고 do time? Não, não. O que? O que?